Hoje muito se fala sobre comunicação assertiva, mas primeiro, o que é uma comunicação assertiva? Segundo, quais são as características de uma comunicação assertiva? E terceiro, como que você sabe que você tá sendo assertivo? Você ficou curioso? Então esse vídeo aqui é pra você. Então nesse vídeo eu vou te dar quatro dicas que são importantíssimas pra que você tenha uma comunicação assertiva e ainda vou te dar algumas dicas de como que você vai saber se você realmente está sendo assertivo. Porque uma coisa é a tua intenção, as características dessa comunicação assertiva. Outra coisa é você conseguir executar isso. Ou seja, se certificar que a tua comunicação está realmente sendo assertiva ou não. A primeira coisa importante é o que é uma comunicação assertiva? Mas antes de pensar sobre assertividade, vamos pensar na palavra comunicação. Comunicação é o ato de tornar comum uma ação. Ou seja, você tem uma informação que tá dentro da sua cabeça, em, dentro, forma de agir. Ou seja, dentro de mim eu tenho uma forma de agir. E essa forma de agir precisa se tornar comum a mim e a você. Então nesse vídeo, por exemplo, eu tenho informações que estão na minha cabeça e eu preciso tirar da minha cabeça e colocar dentro da sua, que tá vendo esse vídeo agora. Se eu conseguir tirar essas informações que estão na minha cabeça e colocar dentro da sua, houve uma comunicação assertiva. Ou seja, eu consegui tornar comum uma ação. E isso deu certo. Por isso que comunicação é o ato de tornar comum uma ação. Se isso deu certo, ela foi assertiva. Se isso não deu certo, ela não tornou comum. Então não foi assertivo. Mas, Ed, como que eu vou saber se tá sendo assertivo ou não? Aí nós entramos e eu vou te dar hoje quatro dicas importantíssimas pra você conseguir tornar a sua comunicação assertiva. A primeira delas parece muito básica, mas na verdade eu quero aprofundar um pouquinho. Todo mundo fala assim, ah, pra uma comunicação ser assertiva, ela tem que ser clara e objetiva. Beleza, mas o que é ser claro? O que é ser objetivo? Tem gente que diz assim, ah, você é burro. Isso foi claro, isso foi objetivo. Mas isso vai dar certo? Essa comunicação vai dar certo? Não necessariamente. Então não confunda assertividade com grosseria. Ser claro, ser objetivo com grosseria. O que é ser claro e o que é ser objetivo? É você cuidar com palavras que são ambíguas, você cuidar com frases, ou às vezes você vai expressar uma ideia e ela tem muitas interpretações diferentes. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo sobre uma frase que é mal construída. Ela é muito ambígua, ela é muito vaga, ela deixa muitas arestas pras pessoas entenderem o que elas bem quiserem. Então, por exemplo, a gente tá lá numa reunião e de repente as pessoas começam, é, a gente tem que ser mais proativo, precisamos inovar, precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo, mas inovar no quê? O que é especificamente? Sobre o que a gente tem que ser mais proativo? Dependendo da situação tem que ser proativo, dependendo da situação tem que ser reativo. Tipo, quando você se torna mais específico, aí sim a gente consegue ser mais objetivo, por incrível que pareça. Então ser assertivo é ser direto naquilo que você quer. Turma, então precisamos de mais proatividade nessa área, nessa área. O que eu chamo de proatividade? Sou eu me antecipar a essas situações, essas situações, essas situações. Então, com isso, eu não deixo arestas. Por isso que a comunicação, ela é assertiva. Porque ela é direta, ela é clara, ela não deixa arestas em cima daquilo que eu falo. Então, sempre quando você for pensar sobre comunicação assertiva, a primeira coisa é clareza e objetividade. Mas o que é essa clareza e objetividade? É você deixar o mais específico possível pra que não haja duplas interpretações em cima daquilo que você vai estar falando. A segunda característica é você ser firme, mas ser respeitoso. Toma cuidado com a ideia que as pessoas confundem assertividade com grosseria. Ah, ser assertivo sou eu falar direto comigo, quem fala comigo recebe na lata. O cara fez uma coisa, eu vou lá e dou nos dedos. Isso é ser mal educado, não é ter uma comunicação assertiva. O respeito é fundamental. Até porque, se você faltar com o respeito, dentro de um processo de uma comunicação assertiva, independente se a pessoa entendeu o que você tá falando ou não, ela tá saindo dali emocionalmente mais abalada do que antes. E muitas vezes isso vai ser o quê? Um tiro no pé. Porque por mais que ela tenha entendido, muitas vezes ela não vai respeitar aquilo porque é um ato que ela tem, é a vontade e o desejo dela de não fazer parte daquele projeto porque ela foi desrespeitada, por exemplo, numa reunião. A terceira dica para ter uma comunicação assertiva é saber ouvir. E para saber ouvir, a gente já tem vários vídeos que falam sobre escuta ativa. É importantíssimo você saber ouvir. Saber ouvir é uma das principais maneiras que você tem para se certificar de que a tua comunicação foi assertiva ou não. Então sempre fique atento no que as pessoas estão falando, no que as pessoas estão perguntando. Se começa a haver pergunta demais, é muito provável que a tua comunicação falhou. Porque por que as pessoas estão perguntando tanto? É porque foi deixado muitas brechas de interpretações. E aí ao invés de você culpar as pessoas que estão fazendo tantas perguntas, questione-se se de repente, se você tivesse tido uma estratégia de comunicação mais eficaz, mais assertiva, se essas perguntas não deveriam ser respondidas antes delas fazerem. Você deveria ter falado isso de uma forma mais assertiva e clara para que essas dúvidas não viessem à tona nesse momento. A quarta e última característica de uma comunicação assertiva é o quão bem você se sente na posição de comunicador. É importantíssimo que você se sinta bem nisso para que você consiga tirar essas informações da sua cabeça utilizando a linguagem verbal e não verbal para isso. E se você não viu, nós temos vídeo que fala sobre qualidade verbal e não verbal. Porque é através da linguagem verbal e não verbal que nós tiramos essas informações que estão na nossa cabeça e colocamos na cabeça de alguém. Só que eu preciso entender essas técnicas para que eu consiga ser mais assertivo na minha comunicação. Muito bem, Ed, então agora eu já sei. Eu tenho que ter uma comunicação clara e assertiva, tenho que ter uma voz firme e mais respeitosa, tenho que saber ouvir e, por último, o quão bem eu consigo controlar o meu estado emocional, o meu estado interno, para que eu consiga me tornar um instrumento desse processo que deve ser assertivo. Mas, Ed, como que eu vou me certificar de que minha comunicação deu certo ou não? Porque você concorda comigo que você só teve uma comunicação assertiva se ela deu certo ou não? Você vai precisar se certificar, meu amigo. Tem que se certificar. Então eu vou te dar aqui algumas dicas para que você, seja numa reunião, seja numa relação interpessoal, do jeito que for, num processo de comunicação, é sempre importante que a gente se certifique. Eu vou te dar algumas dicas de como que a gente faz isso de forma muito eficaz. A primeira delas é, as pessoas são respeitosas, elas são educadas quando elas fazem as perguntas, ou seja, ou elas ficam buscando artimanhas para te quebrar as pernas, para encontrar as brechas e ficar fazendo perguntas que podem te quebrar, que podem te colocar numa saia justa, que podem te colocar numa situação constrangedora. As pessoas, por exemplo, depois das suas reuniões, normalmente elas vêm elogiar você. Nossa, putz, como fica claro? Como é bom quando você fala? Porque quando você fala, tudo parece tão simples. Quando surge um conflito entre várias perspectivas e opiniões, normalmente você consegue resolver isso com facilidade. As pessoas se sentem à vontade expressando as suas opiniões quando você está conduzindo, quando você está direcionando todo esse processo para que a comunicação seja assertiva. E uma última dica que eu gostaria de deixar aqui é sempre faça um backtracking, ou seja, é uma revisão daquilo que foi dito. Você pode fazer uma revisão para todo mundo ou pede para eles. Chega para eles e fala assim, ó, galera, seguinte, vamos lá, se a gente tivesse que resumir esse nosso bate-papo, essa nossa reunião aqui, em quatro, cinco, talvez dez temas principais, coisas que ficaram marcadas na cabeça de vocês, o que ficou armazenado, o que ficou guardado? E deixa eles falarem, porque aí você vai saber o que se tornou comum. Você tinha um monte de coisa na sua cabeça e você, através de um processo de comunicação, que é tornar comum essas ações, você passou, através da linguagem verbal e não verbal, para as pessoas. Vai lá e se certifica. O que vocês entenderam? Fala para mim. Só que lembra, se você é grosso, se você é mal educado, as pessoas vão ficar com medo. Por isso que você deve ser gentil, que você deve ter uma forma de comunicação respeitosa, para que quando você peça para eles fazerem um backtracking, fazer uma revisão do que foi dado, eles se sintam à vontade de fazer isso. Eles tendo a certeza que eles não serão julgados, não serão demitidos, não serão taxados como burro, incompetente, qualquer coisa assim. E depois que eles falam, você só realinha, reorganiza tudo. Se falta alguma coisa, você pontua e pronto. Esse é um processo de uma comunicação assertiva. Então eu tenho características de uma comunicação assertiva e depois eu me certifico de que se isso realmente deu certo ou não. Então, muito bem! Se você curtiu esse vídeo sobre comunicação assertiva e agora a comunicação assertiva se tornou mais claro para você, faz o seguinte, assina nosso canal. Porque quando você assina nosso canal, você nos fortalece, se você nos dá energia para continuar desenvolvendo esse projeto que ia ajudar você em processo de comunicação. Tudo bem? Um grande abraço e até mais! Tchau, tchau!